Música Bem vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem financeiro, no NoLiteramentos, beleza? Moçada, estamos trabalhando o parnasianismo, beleza? Maravilhoso! E hoje vamos trabalhar esse cara aí, ó, o Raimundo Corrêa, beleza? O cara que faz parte da tria de parnasiana, né? O Humberto Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Vamos conhecer então o famoso poeta das pombas, né? A pombinha tá ali, brrr, brrr, piscadinha e tal, tá igual eu, eu tô com os olhos machucados aqui aí, né? Esse aqui é a verdade, esse aqui, ó, lá, lá, lá. Tá meio pixinguendo e tal, mas enfim, né? Vamos que vamos e já eras, beleza, moçada? Obrigada, vamos lá, Raimundo Corrêa, conhecer um pouco desse cara. Aqui tem algumas características do parnasianismo, tá, moçada? Nós não tivemos uma aula de parnasianismo ainda, tá? No próximo semana eu vou postar um vídeo pra vocês do parnasianismo, mostrando lá características do parnasianismo, arte pela arte, blá, 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 blá. Mas aqui tem uma visão geral, beleza? O Olavo Bilac e o Alberto, o Olavo Bilac e o Raimundo Corrêa não foram tão parnasianos, assim, não, tipo, o vaso grego, o vaso chinês, a estátua e tal. Mas enfim, o culto à forma, a perfeição formal, a estética, o vocabulário robuscado, tudo isso tem e a presença de rima, rica, muitas vezes, aparece na poesia do Raimundo Corrêa, beleza? Vamos conhecer, então, um pouco sobre esse cara, gente, um juiz, né? Famosíssimo, poderosão, virou nome de escola, nome de rua hoje em dia, né? Mas enfim, vamos conhecer um pouco mais esse cara aí, de coisas interessantes, né? O legal é que ele nasceu num navio rancorado do São Luís ali e tal, beleza? De família abastada, tudo mais e tal. O que mais temos que falar dele? Ah, isso é legal. Ele teve uma fase parnasiana, uma fase romântica, beleza, moçadão? Vamos conhecer, então, ele procurou tratamento na França e tal, mas acabou indo a óbito, né? Ó, as fases dele. Então, fase romântica, como eu falei pra vocês e tal, uma fase mais... Eu vou mostrar pra vocês dividida em partes, tá? A fase parnasiana, mas que cai, interessante. E alguns poemas narrativos, que eu vou trabalhar dois com vocês, só pra gente ficar assim, tipo, nossa, bem louco. Mas, ó, começamos, então, essa fase romântica, né, moçadão? Falando sobre sonhos, ó, que imagem, né, moçadão? Um shopping lá e tal, bem faceira. Enfim, será o quarto teu, moça bonita? Ou um shopping, quem sabe? Um sacrário, onde eu só, Feliz Levita, né? Ou da tribo especial, que entrava nos lugares mais sagrados, né, dentro do templo, né? Ali seria um quarto, né, poderei penetrar. E lá nós, embalando-nos na rede, os painéis pitorescos da parede, iremos contemplar. Eles vão lá pro quarto, lá pra ficar vendo Netflix, claro, com certeza. Sempre eu. Um dia, eu coloquei a licença, porque deu uma cortada ali no soneto e tal, pra dar um up, né? Daqui a pouco eu vou dar um sonetinho mais bonito, completinho e tal, bonitinho pra vocês, beleza? Essa fase romântica não é tão interessante, então, peguei alguns trechos pra vocês. Vamos lá. Um dia no sofá, dormias indolente. Tá ali, ó. De outro lábio, roçou o lábio teu, dormente. De leve, láte, no teu seio, estremeceu. Sem corar, ancoraste ao toque ardente terno. Supõe que fosse, talvez, um ósculo, um beijo materno. Enganas tu, fui eu. Ah, safadão, ó. E, cara, o Raimundo Corrêa tem muitos dias de pegar mulher dormindo, mulher tomando banho, mas na fadeza. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar da parte parnasiana. Que mais nos... ... ... Começamos por esse, famoso as pombas, tá, gente? Eu achei maravilhoso, uma vez eu coloquei uma questão dessa. Fica a dica aí, tá? Pra ganhar no segundo ano, na prova, cara. Falei assim, ó, tá aqui, se virem, e eu quero que vocês entenderam, pai, estou na discussão sobre isso, e foi sofrência, foi sofrência. Então, vamos conhecer as pombas. Maravilhoso o soneto, vamos lá. A questão da divisão, não vou trabalhar mais isso, falei bastante lá na aula do Olavo Bilac. Ah, dois quartetes, dois terceiros, não vamos entrar nesses detalhes aí que eu trabalhei na aula do Olavo Bilac. Deu uma olhada lá e vai ser repaginado na aula do Parnesianismo, beleza? Eu espero não estar com esse zóio podre até lá. Vamos continuar. As pombas. Vai ser a primeira pomba despertada. Vai outra, mais, mais, outra, enfim, dezenas. De pombas vão ser dos pombais apenas, raias sanguíneas e frescas à madrugada. Então, de manhã, de madrugadinha, as pombas vazam embora, beleza. À tarde, quando a rígida alertada sopra aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam-se todas em bando e enrivoada. Então, na noitezinha, à tardezinha, elas voltam, beleza. Também nos corações, onde é botou, os sonhos, um por um, céderes voam. Como voam as pombas dos pombais? No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, cara, maravilhoso, né? As pombas. É interessantíssimo, tipo, poxa, as pombas... As andorinhas voltaram, eu também volto. Então, as pombas vão e voltam. Já na adolescência, os nossos sonhos, as nossas metas, vamos mudar o mundo, para, não sei o quê, eles saem a revoada. Mas na fase mais madura, na fase mais tarde, longínqua, eles não voltam mais. Apenas as pombas voltam para os pombais. Maravilhoso, tá, moçada? Maravilhoso. E esse é... Tinha que colocar ali um login de Facebook, Instagram, e pá, beleza. Mas é, assim, um dos sonetos mais maravilhosos, mais lindos da literatura brasileira. Vamos conhecer? Mal Secreto. Cara, incrível, fantástico, maravilhoso. Extremamente atual. A gente pensar em rede social hoje, que você posta a Michel Teloca, Família Perfeita, Comerçado em Margarina e tal. Ai, mas ele não é, ele é perfeito, sabe? O Zóio, cara. O Zóio, o Zóio. O Zóio. Continuamos. Ó. Véio, se a cólera que espuma, a dor que mora, na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punche, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, hã? Cara, se toda aquela dor, sofrência, ela fosse estampar no nosso rosto. A gente posta lá, ó, olha lá, olha da selfie. Tente da selfie. Bad. Caiu o olho. Véio, não acontece isso, cara. E de repente, se naquele momento da selfie, né, não desse pra, hum, né, e daí, moçada? E se nosso rosto estampasse a nossa sofrência? Até na hora da selfie. Vamos lá. E se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face? Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa e então piedade nos causasse? Tantos Michel Teló, o Charlie Brown, tá ligado? O Chorão, o Chester lá, que faleceu também, do Link Park e tal. Tantos caras que a gente, tipo, nossa, os caras são felizes, nossa, os caras são perfeitos, os caras são isso. De repente, o cara tem uma vida lascada, às vezes tem com droga e base de remédio e tal. Então, tipo, cara, tantas pessoas que nós invejamos em rede social, amigos, talvez, e se, através da máscara, enxergasse a sofrência do cara, tá ligado? Talvez, nós não tivéssemos inveja, mas piedade. Quanta gente ri, talvez consigo, guarda um atroz, reconde do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Quantas pessoas que riem, né? Feliz, tirar uma fotinho, pra mostrar pros outros que tá bem, mas no fundo, tá cheio de problema, tá na bad e na sofrência, beleza? Vamos conhecer, então, o Harry Potter e a câmera secreta. Não, sai fora, Harry Potter, que nada. Mas vamos falar da câmera deserta. Ah, lá, velho! No banho. Não era só na câmera deserta. Quando ao banho tomavas perfumoso. Quando feito do aroma voluptuoso. Que as odaliscas da Turquia oferta. Então a mina tava lá, tomando um banhão, beleza, faceiro. E oi, manda correr, safado. Se esconde no quarto, se esconde no sonho, se esconde e dá beijo na menina que tá dormindo. Ô, Raimundo, é meio perigoso, né, cara? Vamos lá. Fora do estilo estava a clama aberta. Dentro, sossego morno e silencioso. E eu, às ocultas, te mirava, ansioso. Não era só na câmera deserta. Cara, que perigoso, cara. Vai na menina tomar banho, tá, cara? E em torno derramaste o olhar celeste. Desfolhaste flor nu de treveste. Teu colo começou a aparecer. Caraca, começou a aparecer as minhas lá e tal. E a espalda e o dorso. Homem, que dorso massa que você tem, tá ligado? Ué, e que dorso. E, cara, eu forte, não perdi-te nem perdi-me. E aí, podia perder-me e te perder. Cara, que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Ele, você perdeu, vê aquela menina lá perdida, né? Só igual pro final, qual? Não, acaba aí, acaba aí. Você pode interpretar o final do jeito que você quiser, cara, tá ligado? Se ele saiu lá, se mostrou pra mina ou não, é outros casos, beleza? Vamos fechar, vamos fechar. Gente, pra terminar, dois poemas narrativas, a gente fecha essa. Vamos lá. O enterrado vivo, cara, que dó desse cara. Certo que o cara é pilantra, mas tem que dó. Que dó do cara, vai lá. Já pensou ser enterrado vivo? Tem altos filmes na tarde e tal, beleza, que passa aí. O cara é enterrado vivo, o cara sai da lá e tal, beleza? Bem trágico, vamos lá. Imagina que após longa noite de energia... Tipo, aí me lembro um pouco da segunda fase modernista, tá ligado? A Luísa Azevedo, tá ligado lá, meio punk, beleza? O Álvares, né? Beleza. Vamos lá. Imagina que após longa noite de energia, vem as casas buscar no sono algum conforto. Dormes, mas de manhã, caindo em letargia. Ali eu coloquei definição de letargia. Ele aparece na queda de casa de Usher. Ele aparece em várias histórias, vários contos aí que mostram essa situação da sofrência. A pessoa, tipo, parecer que tá morta e não tá e tal. E aí, cara, tem até explicação. Porque na internet lá, o cara, tipo, a pulsação fica bem baixa e tal. A pessoa, pá, coloca a mão ali e tá morta. Mas não tá, mas não tá. Beleza? Então, todos te julgam morto. Beleza. Tua falsa mulher murmura. Felizmente, cara, que isso. Se bem que o cara veio de uma orgia, tá ligado? Vai pra casa pra dormir. A mulher tem que dizer mesmo, né? Felizmente morreu, infeliz. Palpa-te, acha-te frio. E no deslevo... Perdão. E no desvelo ingrato para a viagem que vais fazer, te traz somente o teu mais velho fato. Coloca a roupa mais severenta. Põe a roupa do mendigo dele aí. Beleza. Fica uma vela ardeira e tua cama junto. Saem todos do quarto e a ti amortalhado. Deixa um tão só. Miserável defunto num canto abandonado. Então, tirado, tá lá na cozinha, beleza? Jogando druco e tal. A mulher tá fazendo um bolinho de chuva ali e tal. E o cara ficou abandonado no quarto, tá ligado? Tua criada é quem se mostra mais sentida. Pois de reza se dá ao menos o trabalho. A única exou, né? Chega o armador, propõe tamanho até a medida um caixão de carvalho. Mas o filho, com quem gastasse mais carinho, tudo com o armador, por 20 soldos trata. Para enterrá-lo, diz, basta um caixão de pinho, a madeira mais barata. Cara, aquele filho que você mais deu atenção foi o que falou assim, viu? Põe uma caixota de madeira, um caixão de lei aí, manda ele ver. Manda ele ver. Então, vai pra rua. Sweet dreams, tá errado? Música dos defuntos, dos memes do caixão. Vai. Imagine, cara, o cara é tão binguisco na rua, o povo, nossa, que fedor e tal. Imagine só. Tá acabando, vai. Cara, o coveiro abriu a cova ali, jogou um pedaço de pau e falou assim, ó, vou lá, tomar um coroto e já volto. Cara, que enterro miserável, velho. E o final disso, cara, vamos continuar. Tá acabando. Nessa hora, em tantos teus e teu magro testamento, chocam-se a discutir sem que nada concordem. E o velho tabelhão que chega em tal momento, mais aumenta a desordem. Que trágico, né, Luciano? E tu restarás só. Na quina comprimida de uma caixa de pau, de pinos, má barato, ao fundo de um buraco mal cavado, diga-se de passagem. Sem hálito, sem voz, na mortalha cozido, gélido, enxágua e fraco. Sentirás, afinal, a rigidez da morte. Pelos teus membros se ir, aos poucos entretando. O suspiro a soltar no angustioso transporte de radeiro e tremendo. E nesse transporte ele se vai, né, de uma maneira muito trágica. Agora ele não tem Sweet Dreams, né? Esqueci a voz dos... Né? Ah, esses que vocês sabem. Olha que tragédia. Cara, que enterro miserável. Vamos terminar então com o Zurbadora. O Zurbadora. O Zurbadora. Vamos lá. Cara, dona Ana, coitadinha, era uma coitada, uma menina assim, prendada e tudo mais. E o maridão desconfiava dela, não deixava sair de casa, mulher recatada do lar. E tudo ali na finca da coitadinha da Paulina Bratio, tá ligado? Cara, vamos ver o que acontece com esse homem. Então, homem machista, opressor, não deixa a mulher fazer nada e tal. E o povo, pô, sem deixar, cara, sem deixar e tal. E aí deixou. Continuamos. Na cisudez, dona Ana, só esposo se não via. Consciosa a mão tirana, a impéridama oprimia. Retida em casa, dona Ana, a qual num cárcere vivia. E aí, cerrada a ventana da rua, ninguém na via. Certo, inocente, dona Ana. Trastatus não merecia. O esposo, ela não o engana. E ele, por que desconfia? Cara, coitadinha, dona Ana, você não? Deste a suspeita, vezana. No ciúme, se acendia. Mas, nos olhos da dona Ana, ciúmes, quem é que não teria? Principia ele, dona Ana, a confiar. Ó, a desgraça, velho. Ele começou a confiar. Uma vez ela falou assim, ah, professor, liberou um pouco mais a corrente do fogão. Falei, meu, não fala isso. Cara, olha que desgraça. Enfim, começou a confiar mais na mina, tá ligado? A esparecer a leviana, felizmente, à luz do dia. Começou a deixar a menina sair e comprar pó na padaria. A burca começou a mostrar um pouco mais do olho, né? Esse olho caído, mas começou a mostrar um pouco mais da burca, beleza? A maledicência humana observe, espreita, vigia. Segue os gêneros de dona Ana e descobre o que queria. Então, aquela vizinhada fofoqueira, tá ligado? Estão tudo espreitando e, cara, eles estavam certos, velho. Qual mariposa da Ana Ana caiu na teia que lhe urdia? A caranguejeira humana, com visguenta espocrisia. Em alta voz de leviana, já muito mal se dizia. Só a esposa da Ana Ana era surdo ou nada ouvia. Toda gente de leviana, os amores conhecia. Só a esposa da Ana Ana era cego ou nada ouvia. Só a esposa da Ana Ana, nada ouvia, cego e surdo e bem se engana, quem pensar que lhe fingia. Suspeitar, dona Ana, quando ela bem procedia. E agora sim, que ela engana, agora é que lhe confia. Tentam esses domar o pensamento e os raios, só, né? Dar um rosteiro aos sóis na esfera iluminada. Basta, tudo isso jaz em mil livros. Queimam-os. Que resta após papel queimado, cinzas e nada. Cara, maravilhoso, cara. O poema narrativo aí de Raimundo Corrêa, beleza? Espero que vocês tenham curtido. E próxima semaninha, Alberto de Oliveira, o mais parnasiano de todos. Beleza, moçada? Susão, muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. E até nosso próximo encontro. Se nos for permitido. Seis olhos fodres. E até, pô. Tchau. Tchau.